Fala meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje gente eu vim trazer para vocês uma receita de arroz apiamontese super descomplicado. Então sem enrolação, bora para o vídeo! Para começar a preparar o nosso arroz apiamontese em uma panela com fogo médio a gente vai acrescentar duas colheres de sopa de óleo ou de azeite se você preferir. E daí a gente já acrescenta a cebola e vamos deixar ela fritar até ela ficar um pouquinho mais transparente e quando ela já estiver nesse ponto a gente acrescenta também o alho e vamos fritar ele também até ele ficar bem dourado. Em seguida também vamos adicionar duas xícaras de arroz branco cozido normalmente e refogar mais um pouquinho. Agora a gente vai acrescentar também uma caixinha de creme de leite e vamos dar uma boa misturada. Daí com creme de leite já todo incorporado no seu arroz a gente acrescenta agora o queijo parmesão de mussarela e mistura mais um pouquinho até esse queijo dar uma boa derretida. Agora a gente vai acrescentar o queijo parmesão ralado e dá mais uma boa misturada. Com fogo baixo você vai adicionando o leite aos pouquinhos e continua misturando. Você vai adicionar o arroz ao leite sempre que você notar que o seu arroz está ficando mais consistente. Fazendo isso você vai deixar o seu arroz a piamontese muito mais cremoso e muito mais gostoso. Eu tô adicionando aqui 200 ml de leite certinho mas se você achar que precisa de um pouquinho demais no seu você vai adicionando aos pouquinhos arroz até dar o ponto. E por fim você pode ajustar o tempero do seu arroz. Se você achar que precisa de um pouquinho mais de sal ou de pimenta essa é a hora de colocar. Olha só que coisa mais linda que ficou o nosso arroz da piamontese. E se você gosta de receitas como esta super simples se inscreve aqui embaixo no canal e deixe seu joinha também que a sua ajuda é super importante para ajudar o canal a crescer. Ativa o sininho de notificações também que a gente tem vídeos como este toda semana. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e vejo vocês na próxima receita aqui no meu canal. Tchau! Tchau!